Olha a descontração dela. Você viu, só ela falou pra mim que é tímida. Ela é a proprietária aqui da Petit Fabi, que é uma loja de fábrica onde você vai encontrar roupas pra criança de que tamanho? 2 ou 14. 2 ou 14, tá. E olha só que graça, agora pro inverno, pijama flanelado. Chega pertinho pra você ver, ó. Sente que gostoso esse flaneladinho. Tem do tamanho 1 ao 2 por duas parcelas de 6 reais. Olha, dois chequinhos de 6 reais. E olha a variedade que tem, olha. Tem na cor rosinha, tem assim, estampado, se você quiser. Tem com o pezinho ou sem pezinho. Olha só, tudo o mesmo preço que eu tô mostrando pra você, do tamanho 1 ao 2. Agora, tá, tá, se a pessoa quiser do tamanho 4 ao 6, aí quantos vocês fazem? É, duas parcelas de 8 reais. Duas de 8 reais. Olha, isso aqui é ótimo pra criança ficar em casa à vontade, tem bolinha. Tá muito bom o preço de vocês. Esse aqui também é a mesma opção, tá? Pra cá a gente tem pijaminha de malha, olha, que faz um composê, inclusive, né, o xadrez com listrado. Esse do tamanho 1 ao 2, duas de 5 reais. Do tamanho 4 ou 6, quanto? Duas de 6 reais. Duas de 6 reais. Olha quanta variedade. A criançada adora, a mamãe mais ainda, porque paga baratinho. Esses macacões aqui em plush da Tilly Baby, uma gracinha, né? Quanto vocês fazem, Tatá? Duas de 7,50. Duas de 7,50. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, realmente muito gracinha. E pra cá, eles têm esses conjuntos em moletom com o Cefiopa, é você vir realmente, comprar, levar e pagar bem pouquinho. A promoção é até sábado, dia 17, de domingo a domingo. Eles abrem das 9 da manhã até as 6 da tarde, na Rotoria Sul, 492 Asperdizes. E o telefone tá, Tatá? 657133. Se você não tiver entrada, venha que a gente conversa. Vem, que ela quer vender, Petit Fabi.